Para mostrar como é que está o funcionamento dos bancos, a gente sabe que as agências estão abertas, tem regiões que tem mais atendimento, tem outras que tem menos atendimento, mas lá no sul do estado tem um dos bancos, olha, que está registrando bastante fila, viu? Marco Burigo vai trazer as informações para a gente. Voltamos aqui do sul do estado, o atendimento nas agências bancárias aqui da região sul, são mais de 60 agências, ele continua sendo feito e com movimentação bastante grande. Nessa agência bancária que fica no centro de Criciúma, agência da Caixa, temos aí a fila bastante grande em frente à agência e os profissionais da própria agência orientam a população sobre a importância do distanciamento de pessoa para pessoa. Os funcionários usam a máscara e orientam toda a população. Lembrando que alguns serviços estão disponíveis como o saque de programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, o próprio desbloqueio do cartão e senha e também o recebimento aí da parcela do seguro-desemprego. A movimentação aqui em Criciúma nas lotéricas, ela começou às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, a possibilidade do atendimento, e nas agências bancárias, esse atendimento começou às 9 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde aqui na região sul-catarinense.